Olha só, vítima e agressor foram trazidos aqui para a Delegacia Especializada da Mulher Zona Sul que fica no bairro do Geisel, na área da central de polícia. O agressor é um servente de pedreiro, marido da vítima, teria dado um soco na mulher ao ponto que ela acionou a polícia pela agressão. A mulher, a vítima, tem 20 anos de idade, mãe de gêmeos, que tem dois meses. Ela vive com esse homem, servente de pedreiro, há pelo menos quatro anos. Segundo a polícia informou, não há histórico de agressões entre o casal. O homem foi conduzido à carceragem aqui da polícia e iria passar por audiência de custódia. Já a mulher solicitou medida de proteção, medida protetiva, com medo de outras agressões por parte do marido. Voltamos com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.